Para a realização de um plenário, foram disponibilizadas para a plateia 96 cadeiras, dispostas em fileiras. De modo que o número de cadeiras de uma fileira corresponde a 2 terços do número de fileiras. O número de cadeiras de uma fileira é... Vamos lá pessoal, tem que interpretar, é um probleminha. Primeira coisa, o número de fileiras. Opa Marcão, para que complicar? Bota NF, número de fileiras. Vamos lá, vou chamar de X. Então eu tenho X fileiras. Para saber o número de cadeiras por fileiras, isso aqui é o número de fileiras. Eu tenho X, tenho TOC, eu tenho TOC. Marcão, tu é loucaço. Sim, eu tenho TOC. Então eu tenho aqui, eu tenho X fileiras. Então o número de cadeiras por fileiras vai ser o total de cadeiras dividido pelo número de fileiras. Sim ou não? Para saber o número de cadeiras por fileiras, eu vou pegar o total de cadeiras e vou dividir pelo número de fileiras. Só que isso daqui equivale a dois terços do número de fileiras, segundo o probleminha. Não é isso? Aí pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cruzar, é uma proporção, eu vou cruzar. Cruzando vai ficar 2X ao quadrado igual a 96 vezes 3. 96 vezes 3 vai dar 288. Lindo. Lindo demais. Aí pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá. Eu vou cruzar aqui. Eu vou pegar aqui o 2 e vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 288 dividido por 2. X ao quadrado vai no totózinho para não errar. O inimigo está querendo agir aqui em cima de você. Com certeza você não vai dar esse mole. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Pelo amor de Deus. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 144. X vai ser igual a raiz quadrada de 144. Como não pode ser negativo, X só pode ser igual a quanto? A 12. Só que X é o número de fileiras. E ele quer saber o número de cadeiras de uma fileira. Então, o número de cadeiras em uma fileira vai ser dado por 96, que é o total de cadeiras, dividido por 12, que é o número de fileiras. 96 dividido por 12 vai dar 8. Então, temos ali 8 cadeiras por fileira. Deixa eu voltar aqui para você se ligar. Cabeça de gelo. Eu tenho 96 cadeiras distribuídas igualmente por 12 fileiras. Para saber o número de cadeiras de uma fileira, é só pegar o total de cadeiras, que é 96, e dividir pelo número de fileiras, que é 12. Legal? Beleza? Então, gabarito. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito. Letra D.